E aí, chegamos com mais um rolezinho, o quadro semanal da TV para Naturismo, que te desperta várias emoções e sentimentos, incluindo fome e vontade de desaparecer. Isso porque hoje falamos do Festival de Carne de Onça, que segue firme e forte em diversos botecos da cidade. Também do Festival de Mágicas de Curitiba, em cartaz do Teatro Regina Vogue. E ainda tem o Circo de Marcos Rota, sem Ruth Raquel, mas com a maior roda gigante itinerante do Brasil. Chega junto porque o rolezinho está no ar. Muito bem, a Carne de Onça, patrimônio cultural de Curitiba desde 2016, tem origem no prato alemão Hackepetter, feito com carne suína. Por aqui, se popularizou nos bares e botecos a partir dos anos 50, e hoje tem um festival para chamar de seu. 42 estabelecimentos participam do evento, que segue até 7 de outubro, com porções a 25 pila. A base é aquela, hein? Carne bovina, crua, picada, temperada com cebola, pimenta, sal e azeite, servida com fatias de broa de centeio. Um cheiro verde vai bem também, e aí os segredinhos, né? De cada boteco, mostarda, um molhinho especial, um sushi de carne de onça. Não, melhor não dar ideia, né? A título de curiosidade, a onça, aliás, é a onça, é um dos principais predadores da capivara. Veja você, o mascote aqui do rolezinho, sabe aí, capivara? Outra lenda, no caso, sobre a origem do prato, diz que ele remete ao bafo de onça que as pessoas adquirem quando experimentam a iguaria. Então, manera na cebola ou deguste acompanhado, beleza? Aí eu não dou conta, prefiro a carne de onça. Marcos Trota, ator especialista em esculturas de areia, tem um circo. O Mirach Circus está de acampamento montado aqui em Curitiba até este domingo, dia 22. O negócio é tão grande quanto a maldade de Raquel, a irmã da rutinha, personagens inesquecíveis da novela Mulheres de Areia, que consagrou Marcos Trota no papel de Tonho da Lua. Você lembra, né? Eu não, eu não, eu não. São 800 toneladas de equipamentos com malabarismo, trapézio duplo, mágica, motocross freestyle, globo da morte e a maior roda gigante itinerante do Brasil, com 40 metros de altura. Além disso, duas praças de alimentação. O Ministério do Rolezinho adverte, não ingerir cachorro quente antes de rodar na roda gigante. O Mirach Circus está na Avenida Salgado Filho, 7636, lá no Uberaba. Terão sete apresentações, de sexta a sábado, em diversos horários, ingressos pelo site Guichê Web. E você sabia que existe uma associação de mágicos do Paraná? É a Magipar. Aí eu fico me perguntando como são as reuniões por lá, não é? Com coelhos brancos, lenços vermelhos e pessoas pela metade com atas levitando. A associação promove, neste fim de semana, a 22ª edição do Festival de Mágicas de Curitiba. É um panorama muito divertido da mágica brasileira, com ilusões, close-ups e truques cômicos. No elenco, mágicos da cidade, de outros estados e países. É no Teatro Regina Vogue, com apresentações, sexta-feira, às 8h30 da noite, e no sábado, às 8h. Ingressos pelo site Disque Ingressos. E agora é hora de desaparecer. O rolezinho volta no fim de semana que vem, com muito mais dicas espertas pra você. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho